Se ele perguntar Se meu filho hoje me perguntar Onde está papai? Porque nunca venho nos visitar Se ele perguntar Hoje é que se forma e se faz, doutor Onde está papai? Eu vou lhe contar desse meu amor Seu pai quando soube Eu teria um filho O nosso primeiro Não quis aceitar E só quis matar O primeiro inteiro Perfei perder meu marido O homem que eu mais queria Para ter você E eu já carregava Eu conhecia Se ele perguntar Hoje estou disposta A falar a verdade Seu pai não morreu Anda por aí Na mesma cidade Se ele perguntar Se ele perguntar Por que até hoje Ainda me filho Ele vai saber Que homem Quem é homem Quem é homem Não me confio Eu parti pra luta Fui na madeira Enfrentei a vida Mas ganhei a guerra Pois nessa terra Nada me indivina Fazer minha luta Fazer minha luta Pra chegar aqui E assistir agora Essa formatura Você me perguntar Pode ser até Que eu não diga nada E comece a chorar Pelo que passei Nessa longa estrada É se ele perguntar Por que chora tanto A mãe me diz Eu vou lhe explicar Que nunca Até hoje Eu fui tão feliz Feliz